Patrick, deixando ali com o Cassiano aqui pelo lado esquerdo, já se levantou ali o Carlos Eduardo, cruzamento na área, e olha o gol contra! Gol! O do Goiás! No cruzamento na área, tentou afastar ali o jogador do craque, o Levi. O cruzamento do Cassiano, bola muito fácil ali, e o Levi surpreendeu o Gilberto fazendo o gol contra!